Música Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes deste chão Sangue farrapodecido, eu pago gaúcho Mesmo sem luxo, repontando a tradição Ô de casa, seja bem-vindo ao nosso programa Canto Campeiro No programa de hoje nós teremos as seguintes atrações Nós teremos o quadro Cozinha Campeiro O quadro Agalope Modesto vídeo E fazendo a trilha musical do nosso programa de hoje Nós teremos Cláudio Vargas e grupo Gana Missioneira E que inclusive eu já vou chamando aqui Seja bem-vindo ao programa Canto Campeiro, meu irmão Muito obrigado, meu irmão Muito obrigado, Cesar Filho Um prazer grande bolhar a perna aqui no Canto Campeiro Pela primeira vez fazendo um costado pra ti E levando a nossa música missioneira A nossa música gaúcha Que tem um cheirinho diferente de terra Para as mais longínquas querências Autenticidade pura, gente E que inclusive ele é o responsável pela nossa sonorização de hoje Da nossa gravação que está acontecendo aqui No CTG 20 de setembro em Santo Ângelo Então de antemão te agradeço imensamente Por essa parceria, por essa mão E pode ter certeza que o programa Canto Campeiro Está sempre à tua disposição, à disposição dos amigos No que tiver de lançamento, de novidade O que quiser trazer para o nosso público Pode bolhar a perna por aqui Que a gente está disponível Não há o que agradecer, meu amigo Não há o que agradecer Sempre que a gente pode ajudar um amigo A gente te ajuda com muito Com muito bom grado E se a gente pode contribuir hoje Com a gravação e a cultura do Rio Grande Que vai ali em fronteiras E a gente fica feliz por poder Contribuir contigo Com o teu programa E com os teus telespectadores Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais Eu já vou te pedir para atracar ali Uma marca de uma vez aqui Para o povo Se acordando Então depois nós vamos apresentar Esses companheiros que me acompanham Mas eu já vou pedir para esse Tauro Lá dentro do Juiz Abrir o violão e acordeono Do Joãozinho Meote E vamos fazer um tiamamé Um tiamamé que a gente fez, César É uma letra do Telismar Luca Grande compositor Aqui da capital missioneira E busca homenagear A quem faz rodeio Porque geralmente a gente ouve Grandes homenagens ao pessoal do Laço O pessoal da Gineteada É quem participa dos rodeios E as vezes quem organiza essa bagunça toda E esquece de ser homenageado E o Telismar foi muito feliz Quando fez essa canção Homenageando o pessoal Que trabalha na organização dos rodeios E que inclusive tia Hoje o nosso assador aqui É um narrador de rodeio E dos bons né É o Christian É o grande Christian E falando em narrador Faz uma participação conosco Nesta canção O Eduardo Maiká Que vai estar contigo também No programa logo Logo aí na frente E o Como é que É o nome do parceiro lá Dentro do juízo Que narra rodeio Paulinho Martins Paulinho Martins Fez a participação conosco Narrando aí Tem a narração do Ezequiel Paiva Que também não está presente aqui hoje Mas faz parte do Gana Missioneira Que é uma baita canção A gente vai tocar E depois que a gente tocar Vocês entrem lá no Youtube No canal do Gana Missioneira E busquem a canção lá Pra quem faz rodeio Que está completinho Meta Fecha então Dá pra cá É Cláudio Vargas E Grupo Gana Missioneira É com alegria Que o Grupo Gana Missioneira Faz esta homenagem A quem lida Que organiza o rodeio Quem faz rodeio Um ano antes Se organiza Veste a camisa Que pra ele é mais bonita Tem fé e acredita Devoção carrega consigo Que os amigos Vão retribuir a visita Quem faz rodeio Dá toda atenção pro parque E tem por lema A hospitalidade Preservar a amizade Ter uma boa programação E a satisfação É o maior prêmio da entidade Preservar a amizade Ter uma boa programação E a satisfação É o maior prêmio da entidade Deixa correr Que eu vou junto Nessa armada Parque e bancada Vibrando em cada corrida Pois nessa lida Tem o aprendiz e o professor E eu dou valor A quem faz Do rodeio Do rodeio A sua vida Deixa correr Que eu vou junto Nessa armada Parque e bancada Vibrando em cada corrida Pois nessa lida Tem o aprendiz e o professor E eu dou valor A quem faz Do rodeio A sua vida O rodeio não para O breque sempre entupido Ninguém anda distraído Do sonho ao breteiro Tá na corda gancheiro Segue firme a galeria Não para a secretaria Muito menos o bolejeiro Muito menos o bolejeiro Churrasco e boia campeira Nos acampamentos A prosa de fundamento Um espinhaço Um espinhaço e um carreteiro Vende o guasqueiro Cordas pra não botar defeito E é bem deste jeito Um rodeio missioneiro Vende o guasqueiro Cordas pra não botar defeito E é bem deste jeito Um rodeio missioneiro Deixa correr Que eu vou junto Nessa armada Parque e bancada Vibrando em cada corrida Pois nessa lida Tem o aprendiz e o professor E eu dou valor A quem faz Do rodeio A sua vida Deixa correr Que eu vou junto Nessa armada Parque e bancada Vibrando em cada corrida Pois nessa lida Tem o aprendiz e o professor E eu dou valor A quem faz Do rodeio A sua vida É isso aí meu amigo Cezinha filho Esta homenagem do grupo Gana Missioneira Pra quem faz Rodeio na região missioneira Como diria Gelo de Freitas Fecha a gaita Pra quem faz Rodeio Que marca É bagual E ainda mais Que Pode ser que vocês já conheçam Eles das redes sociais Daqui a pouquinho Eles já vão dizer Como é que funciona Pra encontrar Esse pessoal aí Mas eles são cancheiros Véi Já aí Nas lidas De festivais E coisa e tal Né Ti Então aí A composição No fim das contas Vamos dizer assim Todo arranjo Toda obra É feita em conjunto É assim que funciona Com vocês Pois é Pois é Cezar filho O Gana Missioneiro Já tem 15 anos Completo este ano 15 anos A gente é um grupo De amigos Na verdade A gente hoje está aqui Como diz o meu compadre Saragoso Que é uma versão pocket Uma versão reduzida É um grupo de 6 amigos Na verdade Na verdade Vem os agregados E que de vez em quando É mais Mas na verdade É eu Depois Ele se apresenta O Eduardo Saragoso Também O Ezequiel Paiva Que reside em Gramado Hoje O Moroni da Oliveira O Gustavo Meotti E a gente completa 15 anos Este ano E eu completo 25 de música Porque antes do grupo Eu já tocava E a gente tem andado bastante Graças a Deus Com os festivais Que é o nosso carro-chefe Onde a gente gosta de estar A gente sempre gostou De compor Compor alguma música Que traga alguma mensagem Que contribua para a sociedade E também para a nossa cultura gaúcha E como tu bem falaste Essa canção aí É uma homenagem O pessoal do rodeio Composição de Teres Marluca E mestre Já vou chegando aqui Conversando com meu amigo Eduardo Saragoso Tchê Satisfação ter a tua presença aqui Nós estamos em casa né Tchê Mais que em casa né Tchê Bom dia Bom dia a todos os telespectadores Bom dia Cesar Filho Bom dia ao programa também né Tchê Então estamos aí Tu sabe que Olha quantos anos já faz Que a gente se conhece Fiquei uns 10 anos Pelo menos né Já dá Já dá a boda Alguma coisa né O que mais Porque o Gana já tem 15 Acho que não se conhecia antes É Eu tenho realmente Uma honra muito grande De ter a presença Desses irmãos aqui Porque No meu início aqui Na cidade de Santo Anjo Eu tive a parceria Desses índios velhos aqui Aquele ainda era novinho na época Ele tinha um cabelo comprido Nem barba não tinha né E o tio Saragoso Sempre esteve na parceria E sempre no costado do violão Em todos os momentos Esse aqui é o índio velho Que sempre está À disposição do pessoal Aí na música Porque ele realmente Cumpre a missão de músico né Tchê Então satisfação muito grande De ter a tua parceria aqui Tu sabe que também O programa Canto Campeiro Tem uma grande Uma grande Parcela de De influência tua né Porque Pra quem não sabe Quem passou o meu contato Pro seu Fábio de Oliveira Que tem um programa De Campo e Alma Foi esse índio velho aqui né Eduardo Saragoso E a partir daquele momento Nós iniciamos o projeto lá Com o Com o Fábio né Na época com o Gana Mission Não é Gana Missioneiro né Alma Campesina Alma Campesina Então nós tínhamos esse Coleguismo por lá Juntamente com o Fábio de Oliveira Então Sem sombra de dúvidas Mestre A tua importância aqui No nosso programa É verdadeira E a tua amizade também Te agradeço profundamente Por isso Muito obrigado Muito obrigado Esse nosso conjunto Essa nossa amizade É tipo Grupo Roupa Nova né Sempre vai trocando dele Pois é Tu toca bateria Tu toca violão E aí do violão Já toca baixo Eu tava dizendo pro Cloud Vendo dizer que a gente Chuta o escanteio E sai correndo pra cabecear Mas faz parte do jogo A gente gosta desse Meu jeito Tio Joãozinho Meote Seja bem vindo Ao programa Canto Campeiro Também Isso aí meu amigo Cesar Filho Um prazer enorme Estar fazendo parte Desse baita programa aí E agradecer o pessoal de casa Que tá fazendo a festa com a gente E vamos de música Pra quem tá em casa O Joãozinho é o irmão Do Gustavo Meote Que é o nosso contrabaixista O oficial Tá lá na beirada do Uruguai Que também era nosso colega Lá na época do Alma Campesina O baixista né E o Joãozinho Quando a gente começou o grupo Tinha Acho que devia Não tinha nem 10 anos de idade Ele foi sequerenciando Sequerenciando E o homem tá tocando Tanto hoje Que hoje Que quando o gaiteiro falta Toca o gaiteiro Quando o baixista falta Ele toca baixo Assim vai indo É multiuso Primeiro show Do Joãozinho Foi no Teatro Antônio Cep Com 10 anos E inclusive Tá registrado isso Tá registrado O único de nós Que tem um DVD Olha aí Compre o DVD do João Não, nós vamos botar na internet Isso aí lá no grupo Qualquer dinheiro Vai pra internet pro pessoal Então faz o seguinte Já carca na rédia social lá Como é que Faz pra encontrar Tchê Vamos lá É arroba Gana Missioneira Lá no Instagram Arroba Gana Missioneira No Facebook No Facebook No Facebook também E lá no Youtube A gente tá lutando Pra chegar nos mil inscritos E agora acho que Falta menos de cinco Acho que agora Depois de ter os programas Nós chegamos nos mil inscritos Tchê Eu vou dizer pra vocês Esse número aí Não reflete nem perto Do que eles fazem De sucesso aqui Na região da Capital Missioneira Inclusive Quantos festivais Vocês acham que em todos Vocês tiveram premiação Do canto missioneiro Tá na décima terceira edição A gente tá desde a terceira São Bates Se não me engano São seis ou sete mais populares Daí primeiro, segundo e terceiro Tem bastante Eu não vou saber De decor Mas procura a gente Lá no grupo Lá no Youtube Coloca lá Gana Missioneira Ou Cláudio Vargas E Gana Missioneira Que já vai encontrar E já que tu tá aí Com o celular na mão Opa Aí a gente vai cantar Uma canção agora E eu sei que vocês vão gostar Depois vocês vão ir lá no Youtube Procurar essa canção Digita lá a canção Valores Ah, sim Nossa senhora Já comecei até a me emocionar Só de tu falar essa música Porque tu sabe Vocês vão ver essa história Pode atracar essa aí Já deveria agora Mas com o maior prazer Então vamos atracar Vamos cantar na primeira Depois a gente fala sobre ela Maravilha Sua benção meu pai Deus te abençoe meu filho Este foi o cumprimento Desde o primeiro momento Na chegada e na partida Foi o primeiro valor Que meus pais cheios de amor Trouxeram pra minha vida Depois vieram outros mais Que me deram ideais De honra e de compromisso Respeito por raça e crença Me desculpa com licença Muito obrigado e permisso Respeitar cabelos brancos Dos mais velhos da querência Sorver a sabedoria De toda a sua experiência Exemplos de quem viveu E tem muito a ensinar Há quem tá domando potro E ainda pode cabotear Há quem tá domando potro E ainda pode cabotear Não sei se é o mundo que mudou Ou eu que envelheci Mas mesmo ficando velho Não esqueço que aprendi Valores não tem idade Do interior ou na cidade Do empregado até o patrão Não existe diferença Não importa a cor ou crença Quando o assunto é educação Não sei se é o mundo que mudou Ou eu que envelheci Ou eu que envelheci Mas mesmo ficando velho Não esqueço que aprendi Não esqueço que aprendi Valores não tem idade Do interior ou na cidade Do empregado até o patrão Não existe diferença Não existe diferença Não esqueço que aprendi Aprendi que o negócio De um homem de valor O fio do bigode e a valisa E que um aperto de mão Bem mais que educação Compromisso sinaliza Foi só de um tempo Em que um olho no olho Revelava a verdade Quando um homem era nobre Não por quantia de cobres Mas sim por honestidade No galope desse tempo Que nos leva ao incerto Jamais teme o futuro Quem tem os valores certos Quem vê nos pais Com o exemplo De ensinamento e de vida Cole mais flores e espinhos No jardim chamado vida Não sei se é o mundo que mudou Ou eu que envelheci Mas mesmo ficando velho Não esqueço que aprendi Valores não tem idade Do interior ou na cidade Do empregado até o patrão Não existe diferença Não importa a cor ou prensa Quando o assunto é educação Não existe diferença Não importa a cor ou prensa Quando o assunto é educação Sua benção, meu pai Não tem como não se emocionar, né, Tio? A barbaridade, né? Isso aí, César Foi uma homenagem que eu fiz Que eu fiz para os meus pais, na verdade, né? Eu perdi meu pai Vai fazer quatro anos esse ano já Mas o meu pai foi que me ensinou Todos os meus princípios basilares de vida E é uma música que traz uma mensagem simples Mas muito profunda, né? Às vezes a gente esquece na correria do dia a dia De dizer um bom dia Um benção para os mais velhos Como a gente foi criado antigamente Um pedido de desculpa Um permisso com licença E são coisas simples do dia a dia Mas que faz a nossa vivência em sociedade Bem mais tranquila Se a gente for observar bem, né? E eu pude homenagear meus pais em vida Ele pôde ligar para a rádio E pedir essa canção várias vezes, né? E eu sempre gosto muito de cantar ela Em homenagem a ele E deixo ela sempre como mensagem Para essa nova geração que está vindo Nossa, e essa música Ela foi premiada no canto missioneiro, né? Foi Eu não vou recordar o ano O Homem das Datas é o Saragoso 2000 e... Acho que 12 Não, Valores Valores O décimo canto Valores foi em 2016 Eu lembro que foi o décimo canto missioneiro da música nativa de Santo Ângelo Ela premiou o segundo lugar no festival E pegou a mais popular também, né? Lembro que a gente fez uma dobradinha esse ano com o Eduardo Maicá Ele cantou uma música chamada Paisagens que Contempla Ele pegou primeiro e a gente pegou o segundo com essa canção Mas ela já ficou várias vezes aí entre as cinco mais rodadas aí da região missioneira No ano inteiro, né? No ranking das mais rodadas Ela já ficou várias vezes aí Tem história esse povo, hein? Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais Por enquanto Agora eu vou para um breve intervalo comercial E já já nós voltamos com mais Canto Campeiro pra ti Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes deste chão Sangue farrapo desse meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição Tchau, tchau Tchau Amigo Produtor, venha conhecer o que há de melhor em máquinas e implementos da Estara aqui na Integração Agrícola. Você encontra produtos com tecnologia que trazem resultado positivo para você. Tenha uma máquina Estara na sua lavoura com as melhores taxas do mercado. Fale conosco na Avenida José Sarney, número 1279, bairro Grotão. Integração Agrícola, a sua concessionária Estara, em Balsas Maranhão. Quem planta, colhe. E para garantir o fruto do seu trabalho, armazene sua safra com quem tem confiança e tradição. A Bente Vigrãos tem quatro unidades estrategicamente localizadas na região de Balsas com capacidade para 156 mil toneladas. Proteja sua soja, garanta seu lucro. Ligue e fale com nossa equipe. 3541-5803. A armazenagem é com a Bente Vigrãos. Uma marca com a seriedade do Grupo Bonini. Atenção, amigo produtor. Para que você tenha um resultado especial, você precisa de uma semente especialíssima. A semente de soja especialmente desenvolvida para você. Na hora de plantar, conte com sementes cajueiro. Qualidade com tecnologia de melhoramento genético. Segurança com utilização de equipamentos modernos. e produtividade com elevados índices em sua produção. Venha fazer um orçamento na Avenida Governador Luiz Rocha, número 12, no bairro Potosí, em Balsas, Maranhão. Sementes cajueiro. A soja especialíssima. Para garantir a melhor produtividade em sua propriedade, seja na pecuária ou na agricultura, conte com a IrrigaFaz e Irrigação. Empresa representante dos pivôs Bauer, especializada em projetos de irrigação, para melhor atender as necessidades da sua propriedade rural. Bauer, por um mundo verde. Venha fazer um orçamento na Rua Vereador José Oliveira, número 305, no bairro Cajueiro, em Balsas, Maranhão. Agrícola Lavoro. Máquinas Agrícolas e Insumos. A sua parceira no campo. Representante das bandeiras de máquinas agrícolas. Ipacol. Vence tudo. Civemaza. Agrimec. Rolofaca T-Rex. MRS Agro do Brasil. Marcher Brasil. Armazenamento de grãos secos e úmidos. Plataformas Draper McDon. Os especialistas em colheita estão aqui. Sementes de milho e sorgo. Biomatrix. América Sementes de Pastagem. Entre em contato na Matriz Balsas pelo fone. 99-9159-7606. Distância Itacurubi. Sim, você. Chego cantando esse meu canto campeiro. Por ser herdeiro dos costumes desse chão. Sangue farrapodece meu pago gaúcho. Mesmo sem luxo repontando a tradição. Olá, chamarrão gaúcho. É Cláudio Vargas e Grupo Gana Missioneiro. Aqui no canto campeiro. Neste jeitão me sustento em cima do arreio. Firmando o garrão. Empunhando a bandeira de missões de fronteira com garra e torrão. Cevando o mate a capricho ou tirando as balda de algum redomão. Arrastando a chilena ou girando a morena num fandango de galpão. Neste jeitão me sustento com a raça e com a fibra que cê pé me deu. E por estas paisagens repasso a mensagem que ele defendeu. Eu sigo lutando com o pé, trancando o pé e metendo o cavalo. Meio chutrica, bordeiro e quem for missioneiro entende o que eu falo. Ah! Com a cruz missioneira estampada no peito. Se não tiver jeito, perigo enfrentemos. Não sou mais que ninguém, não sou menos também. Então não aproximo. E nas barrancas do Uruguai se ouve um sapo cai que pelindo gritemos. Ah! A lida é sofrida, a estrada é comprida, mas sou estradeiro. Com o cavalo encilhado, um bom cusco do lado e o mango por parceiro. Nascido nas beiras do Ijuim, coração Guarani e o jeitão missioneiro. Nessa chamada, mano, velho, quero mandar um abraço pro parceiro que gravou essa canção comigo, chamado Ângelo Franco, grande missioneiro rapaz. Que firmou o garrafo e mostrou o jeito missioneiro. Neste jeitão me sustento com a raça e com a fibra que cê pé me deu. E por estas paisagens repasso a mensagem que ele defendeu. Sigo lutando com fé, trancando o pé e metendo o cavalo. Meio chupro e cabordeiro e quem for missioneiro entende o que eu falo. Ah, com a cruz missioneiro estampada no peito, se não tiver jeito, perigo enfrentemo. Não sou mais que ninguém, não sou menos também, então não afroxemo. E nas barrancas do Uruguai se ouve o sapucaio e que pelhando gritemo. Ah, a lida é sofrida, a estrada é comprida, mas sou estradeiro. Com o cavalo encilhado, o moncusco do lado e o mango por parceiro. Nascido nas veias do Ijuim, um coração Guarani e o jeitão missioneiro. Nascido nas veias do Ijuim, um coração Guarani e o jeitão missioneiro. Nascido nas veias do Ijuim, um coração Guarani e o jeitão missioneiro. Neste jeitão me sustento, em cima do arreio, firmando o garrão. Oi Galete, estamos de volta com o programa Canto Campeiro. Hoje aqui na presença do Cláudio Vargas e gana missioneira, como diz o Saragoso, né? No formato pocket, é isso aí, né? É, formato reduzido. Pocket show. Como diz meu compadre Zegalpaiva lá em Gramado, eu sou meio rebelde com essas coisas, meio fujo da evolução. Às vezes não sei o que quer dizer se palavrear, mas eu entendi que é uma coisa pequena. Para quem está em casa, César, é bom que se diga. Se vocês ouviram aí um chiado um pouco maior, é o Deus lá em cima e São Pedro mandando uma chuva gaúcha aqui, rapaz. E está precisando aqui pelas missões, né? Está precisando. Bárbara, né? Estamos aqui hoje no CTG 20 de setembro, na cidade de Santo Ângelo, de antemão. Já agradeço imensamente a patronagem do CTG que nos recebeu aqui com as portas abertas, sem tramela, como se diz, né? Seis da manhã o patrão estava de mate. Estava ali já de mate pronto. E já ajeitou esse baita espaço aqui para que nós pudéssemos transmitir para vocês um pouco da nossa cultura, os valores, a nossa música gaúcha, como é a nossa missão aqui do canto campeiro. Sabe que o palavreado canto campeiro surgiu de uma música que eu criei, que se chama canto campeiro. Mas o programa, ele veio daquele pensamento do canto, do cantar campeiro, mas também do espaço campeiro. Canto do nosso espaço campeiro. Está certo. E o nosso canto campeiro está sempre de portas abertas para vocês, Tchê. Olha só. Muito obrigado, César. É um prazer muito grande. Digo mais uma vez fazer parte do teu programa. E pode ter certeza que a gente sempre que puder bolhar a perna contigo, a gente está palanqueado sempre e não afrouxamos nenhum tempo. Até agradeço, Tchê. Aproveitando o gancho, que o pessoal que está te assistindo é um pessoal que firma o garrão. E certamente está com o celular na mão e vai procurar nós de novo lá, né? Com certeza, com certeza. Procura nós no Instagram, então, arroba Gana Missioneira, no Facebook também. Valores está com mais de um milhão já no... Isso é importante. Ele está no Facebook do Gana Missioneira. Do Gana Missioneira. E de lá se estraveu para o mundo, então deve ter um anarelo, né? Mas assim, no YouTube é muito importante, gente. Ajuda a nós, porque isso aí dá uma mão para nós, uma barbaridade, né? O YouTube hoje é uma plataforma fantástica, né? Então procura Cláudio Vargas e Gana Missioneira lá no YouTube. E lá tu encontra para quem faz rodeio, encontra valores, encontra o colégio de infância, que é uma música nova. Verdade, de música nova. E também encontra essa vaneira que nós vamos tocar aqui, compadre, agora. Oi, Galete. Essa vaneira também veio do canto missioneiro. Tu sabe, Tchê, só antes de a gente atracar essa próxima vaneira, começou a me dar uma fome aqui, rapaz. Ah, é? Tu sabe que começou a vir o cheiro da cozinha lá, né? Ah, então quem sabe nós deixamos a vaneira para depois ir. Vamos fazer o seguinte, vamos atracar uma boia primeiro lá na Cozinha Campeira? Beleza. Tá, então vamos para a Cozinha Campeira agora e já já nós voltamos. E na nossa Cozinha Campeira de hoje, a minha tia Suzana vai preparar um doce de leite colonial com apenas três ingredientes. Que é ideal para tanto comer como sobremesa ou também para passar no pão. Para essa receita ela utilizou apenas dois litros de leite. 1 kg de açúcar Gravo da Índia a gosto O segredo é muito simples, é só você ter muita paciência e mexer bastante com muita frequência até essa mistura começar a pegar consistência, sempre em fogo baixo. Dependendo da profundidade da tua panela, vai tomando cuidado aí para que essa mistura não derrame. Se começar a subir demais, tu vai mexendo até pegar mais consistência. Mais ou menos uma hora e alguns minutos de fervura, o nosso doce já chegou na consistência que a tia Suzana queria. Então foi só colocar para esfriar, provar essa maravilha em um pão cervejinha com gergelim. Esse foi o nosso Cozinha Campeira de hoje. É Cláudio Vargas e Gana Missioneira, aqui no Canto Campeiro Pratito. Pra cantar minha cidade, meu verso é autoridade, e este vai além fronteiras. Terra de um povo valente, que luta, que vai pra frente, gostando da brincadeira. E duvido outra cidade, com mais hospitalidade, que a capital missioneira. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, ver minha gente faceira, na capital missioneira, o melhor lugar que há. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá, ver minha gente faceira, na capital missioneira, o melhor lugar que há. E as terça-feira é assim, companheiro. Terça-feira a festa é buena, tem fandango no Arena e lá tem tudo pra ser bom. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá, ver minha gente faceira, na capital missioneira, o melhor lugar que há. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá, ver minha gente faceira, na capital missioneira, o melhor lugar que há. E é bem assim os fandango lá no meu passo do Rio de Janeiro, o melhor lugar que há. Tudo bem galeteiro. E o domingo? Domingo a praça do Brick, parece até piquenique, onde reúne o pessoal. O sol das onze é como o vento e onde tem sempre um vivendo e fazendo um show musical. E pra terminar o dia, o mate faz companhia, em frente da catedral. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, ver minha gente faceira, na capital missioneira, o melhor lugar que há. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá, ver minha gente faceira, na capital missioneira, o melhor lugar que há. E do outro lado da cidade? Do outro lado da cidade? Com a tal de faculdade, gastei minhas economias. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, ver minha gente faceira, na capital missioneira, o melhor lugar que há. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá, ver minha gente faceira, na capital missioneira, o melhor lugar que há. Esse versinho vai pro meu companheiro Noronho de Oliveira, lá na Passo Fundo, companheiro. Porque naquela época dessa música, só ele tinha mais de 35. E nesse lugar não entra menos de 35. Depois de uma certa idade, buscar a felicidade, é uma coisa natural. Pra quem procura com afinco, que já tem mais de 35, eu indico pro pessoal. E trozar com a gauchada, e procurar namorada, nas quintas do comercial. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, ver minha gente faceira, na capital missioneira, o melhor lugar que há. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá, ver minha gente faceira, na capital missioneira, o melhor lugar que há. É o colanço da cordeira do Joãozinho. É, Cesar Filho, os fandango aqui nos 20 de setembro é mais ou menos desse jeito. Che, me lembro até hoje Uma vez Lá Era, se não me engano Bom, o que ano que foi essa música mesmo? 2012 2012 Eu fui ensaiar na tua casa, Che Naquele ano, lá Nunca me esqueço, na tua garagem E tu mostrou pro Bruno Meotti Parceiro Bruno Meotti Lá em Santa Catarina, Bruno E na época tua recém tinha feito ela pra triagem Rapaz, nunca me esqueço que tu inclusive pensou assim Bah, eu fiz isso aqui pra dar risada Porque não vai ganhar nada Quem estranhou alguns lugares que a gente falou na canção Essa canção é feita especialmente aqui pra Santo Ângelo Fala de alguns pontos da cidade Fala do Boteco do Dorico Fala do Arena Que são lugares que a gente ia tomar uma gelada E esquentar antes de ir pro Fandango Também fala de um projeto muito bacana Que tem de um amigo da gente Que foi ele que criou E já tem mais de 25 anos também Fala do projeto do Dalmir Ledur Quando criou o Brick da Praça Que hoje já é patrimônio da cidade E lá tem sempre alguém tocando E do lado da catedral O melhor X do universo Que é o X do Esquinão Famosíssimo em quantia E pertinho pra quem conhece a capital missioneira Estamos no CTG 20 de setembro Do lado do IESA Faculdade aqui da nossa cidade E na frente do IESA Tem um bar lendário aqui Chamado Bar da Tia Que pra fechar as contas no final do mês Não era fácil nos tempos da faculdade Pois é né Tia E outro lugar também Que a gente falou na canção É o comercial Afamado pelos bailes de quinta-feira de tarde Pra quem tem mais de 35 É isso aí Eu ia dizer baile da terceira idade Mas vamos deixar assim Não, vamos deixar a segunda De segunda em diante Armarida Nós vamos pra um breve intervalo E já já nós voltamos com mais Canto Campeiro pra Ti Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes desse chão Sangue farrapodece meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição A clínica Pet Mania Possui atendimento com profissionais veterinários Exames, cirurgias, internação E todos os medicamentos que o seu pet possa precisar Temos também hotelaria para o seu pet Banho, tosa e boutique Venha nos fazer uma visita na rua Dr. Rosicuri 378, bairro Catumbi, em Balsas Maranhão Pet Mania Olhar de quem sabe Cuidado de quem ama Quem trabalha com o agronegócio Sabe que uma colheita bem sucedida É o resultado de um plantio bem realizado Assim também é a história do Grupo Prodotecnica Que há 14 anos vem colhendo a satisfação e confiança Dos seus clientes no mercado Promover o crescimento sustentável E a lucratividade dos negócios no campo É a nossa principal tarefa Grupo Prodotecnica Plantando boas práticas Colhendo sucessos A Secretaria do CTG Getúlio Dornelis Vargas Está recebendo os documentos dos sócios Para a atualização cadastral E fazendo também as novas associações Temos ainda alguns horários Para a locação de quadras de vôlei de areia Beat Tênis na areia E vários esportes na quadra poliesportiva Temos também locação de espaços Para eventos comemorativos Com fraternizações empresariais Familiares e reuniões de negócios Venha fazer uma parceria conosco Nosso fone WhatsApp é 999-9181-3616 999-9181-3616 Tratar com a Secretária Talita CTG Getúlio Dornelis Vargas Desde 1986 Sendo referência da tradição gaúcha No Maranhão e região Você empresário que quer regularizar Ou abrir a sua empresa Venha para a Denar de Contabilidade Contamos com serviços de assessoria contábil Fiscal, trabalhista Declaração de impostos de renda física e jurídica Quadro societário Departamento legal Consultoria, assessoria e profissionais liberais Terceirização e planejamento tributário Encontre-nos na rua Tom Jobim No bairro Conjunto Planalto Nº 01 em Balsas, Maranhão Denar de Contabilidade A parceria fundamental para a sua empresa Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes desse chão Sangue farrapodeci meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição E estamos de volta com o programa Canto Campeiro E lembrando também a você Que nós também estamos na tal de rédea social É só carcar lá na internet Pode ser no Youtube, no Instagram, no Facebook Programa Canto Campeiro Procura a gente por lá Se você quiser ir mais prático vai no Instagram Instagram, né? Isso, tem o link da bio lá O tal de Linktree Eu não sei se é a Linktree porque tem uns links lá Uns 3, 4, 5 links, sei lá Tu entra por lá que tu vai encontrar as outras rédeas social da gente aí Eu gosto quando Eu até vou guardar minha cunha aqui Mas eu gosto quando o cara mete aqui assim, ó No card que fica aqui Eu não sei ainda Eu não vou complicar a vida do meu editor William Que tá ali, ó Ele tá bem concentrado ali É, tá certo Mas vamos atracar então Tchê, eu vou trazer Vou te pedir mais uma música aí O pessoal já vai encontrando nas rédeas social Vai seguindo a gente por ali E segue também o Gana Missioneiro O Cláudio Vargas A roupa Gana Missioneiro Inclusive Ele na verdade Ele lida com as duas áreas, né? Ele lida com a arte Com a música Que isso não tem como tirar da gente, né? Nós todos, né? Enfim Mas a profissão oficial dele é É a segunda profissão, vamos dizer assim, né? Pois é, né? Não sei qual que é o primeiro, qual que é o segundo Como é que funciona o meu artigo? Não, eu sou advogado, né? A minha profissão é o direito A gente advoga faz um bom tempo Mas como a nossa música também é uma profissão, né? Então a música acaba sendo a nossa segunda atividade Mas a gente se dedica à advocacia já faz alguns anos Maravilha, Mestre Mas, Tchê, vou te pedir de cara Vamos trazer mais uma marca aqui pra esse povo Depois eu vou perguntar umas coisas meio diferentes pra vocês aqui, tá? E aí, nossa Essa marca aí é uma marca que quem tá em casa certamente conhece Até agora a gente fez um trabalho autoral, né? Essa canção É uma canção É... Que já fez muita gente arrumar Arrumar para em fandango Opa! Também foi regravada por várias pessoas A gente gosta muito de uma versão do Delcio Tavares Que regravou dela Mas ela é uma canção chamada Nem vou te dizer o nome Só escuta ele Vamos ver Toca lá, Josinha Oh, cavalo preto aí com o parâmetro Os irmãos Bertuski Os Bertuski Mestre Adela Fui passear lá na cidade, no meu preto marchador Dei uma volta na praça e uma moça me chamou Me vem ao cavalo preto, oito mil cruzeiros dou Sei que é de um gaúcho e gaúchinho eu também sou É Cláudio Vargas e Gana Missioneira, aqui, no Canto Campeiro, pra ti E a gaúchinho me deu firme e disse assim Gaúchinho, gaúchinho, aperte bem minha mão Me venda o cavalo preto, que eu te dou o meu coração Gaúchinho, gaúchinho, aperte bem minha mão Me venda o cavalo preto, que eu te dou o meu coração Meu preto não era pro brinque, mas nessa hora eu comecei a pensar E vendeu o pato-patas, viu, Sérgio? Que bárbaro! Peguei na mão da gaúcha, nunca vi mais delicada Puxei ela pro meu lado, cê chegou toda corada Olhei em seus olhos negros naquela face rosada Hoje leva o meu cavalo, que ele não me custa nada Não vendo o cavalo preto, não tenho ele pra negócio Eu não alugo, eu não empresto, com ele não tenho sócio Não há prata e não há ouro, quem consiga tal divórcio Se eu vender o cavalo preto, depois eu sinto o remorso Mas gaúchinho, gaúchinho, faça um rancho pra nós dois O teu cavalo vem hoje, meu coração vai depois Dei meu preto de presente, arranjo outro se puder Entreguei pra galcinha e ela faça o que quiser Agora que eu vi bem que o meu fraco todo é mulher Meu cavalo dei de presente, voltei pra casa e a fé Essa história do cavalo preto de uma morena bonita Toma uma barbaridade, hein, compadre Barbaridade, depois dessa marca aí, tia, olha só Eu vou te fazer umas perguntas diferentes Nesse momento está começando o quadro a galope, olha só Esse quadro aqui, quem originalmente iniciou apresentando Foi o meu amigo Roger Moraes, que está presente aqui hoje na nossa gravação Mas ele é produtor do programa Canto Campeiro no rádio Que atualmente já está aí em 52 emissoras, ou mais até agora Não me atualizei nos números Então quem está no rádio, escutando e não Enxergando a gente, também pode ir lá e buscar o arroba Canto Campeiro E o arroba Gana Missioneira, né, tia? Com certeza, com certeza, tia E nesse quadro aqui, a gente faz o seguinte Eu vou perguntar umas coisas meio ligeiras Já disse a galope que é meio ligeirito Tá bom Então, tio Saragoso também se prepara aí Tio João é ótimo A galope aqui é boa no galope Vou perguntar primeiro pro tio Eduardo Saragoso Lá vem Me diga lá Lá vem Ano que começou a tocar violão Rapaz 1996 Como é que é? 1996 96 Eu não vou revelar minha idade, tá? Tinha 13 anos Rapaz do céu Joãozinho Que ano que começou a tocar a cor de João? 2010 2010 E que idade que tu tinha? 9 anos Instrumentos que tu toca? A urbaleta Eu não conheço esse Explica pro pessoal Vai longe Principal, né? O fundamental é o acordeão Mas toca o violão, contrabaixa Um pouco de percussão Eu acho engraçado Que quando ele vai pegar os outros instrumentos Ele pega o virado do avesso Rapaz E aí eu fico olhando Mas como é que ele pega a gaita de um lado E o violão do outro Nisso a gente se acerta bem, né? Eu e o Cláudio também, né? Eu também lido com o canhoto O Jãozinho toca a corneta também Tio Cláudio, velho Quando é que tu começou? Comecei em 97 97 Quantos instrumentos tu toca? Quais? Olha, eu O meu instrumento é acordeão O resto eu faço barulho, né? Modesto Toca o gaita Toca o contrabaixo Toca o bateria Toca o violão Toca o flauta Toca o monte Mas o meu instrumento mesmo é acordeão Quando é que tu começou a lidar com gravação online? Não é online, né? É também online Com estúdio Com estúdio vai fazer 5 anos Que eu tenho o meu 4 anos este ano, né? Que eu tenho o estúdio Gana Missioneira Que na verdade a gente Fez o estúdio pra gravar as coisas da gente E dos amigos mais próximos Mas acabou estendendo aí pra fora Acabou fazendo mais coisas pros outros Inclusive eu gravei já É, também é freguês nosso Mas eu prestei serviço de gravação Por um, acho que Perto de uns 8 anos, mais ou menos Pro estúdio de humidas Lá no Fernando Ah sim Aprendi muita coisa lá no Fernando Grande parceiro nosso aqui do Canto Campeiro também Gravei bastante coisa com ele lá E depois a gente começou Trabalhei Trabalhei não, mas Aprendi muita coisa com o Henrique também, né? Com certeza O Henrique Reis O Henrique Reis tem um Luiz Um baita trabalho E aprendi bastante com ele também Mas com o meu vai fazer 4 anos lá Maravilha Time do coração Tricolor gaúcho Oi Galetê E é nosso acer Santo Ângelo Tio Eduardo Gremista, né? Ah Aquele é o trio Tudo gente buena, né? É Coisa boa Vou perguntar mais uma coisinha aqui, mano Me diz uma coisa Qual é que é a tua boia preferida, rapaz? Carne de ovelha Paguá, alimei Tio Eduardo do Saragoso Jogou pro lado mais italiano ali Que é um negócio de lasanha Macarronada Lasanha e macarronada Que que é show Mas também vai na boia Também faz, ela fabrica também Tem boia gorda, né? Tio João Melch Eu também fico pela macarronada Oi, olha lá, rapaz Deixa ele Sobra mais ovelha pra mim Eu sou do churrasco também Eu gosto de um quartinho de ovelha Bárbara Inclusive eu quero mandar um abraço Se tu me permite Permita Quero mandar um abraço Pra uns amigos da gente Que tem uma confraria Muito baguala, rapaz E faz um Pra mim que gosta de carne de ovelha Faz um assado Campeiro Uma barbaridade Que é a confraria Los Taurianos Lá da Buena Terra De Eugênio de Castro Gorizada Que tá firmando o garrão É um grupo que começou Com 10, 11 amigos Hoje tá um grupo muito grande E eles se reúnem Fazem um evento por ano E trazem os artistas Do gosto deles E do gosto da comunidade E faz um assado Num fogo de chão Que é coisa linda de ver Quem quiser saber um pouco mais E conhecer essa gauchada Procura lá no Instagram Arroba Los Taurianos Confraria Los Taurianos Manda um abraço Pra essa gorizada aí Que faz um trabalho bonito Um trabalho social também Que os eventos deles Um bom tanto do que arrecadaram Também é distribuído aí Pras entidades mais carentes E faz uma carne de ovelha Espetacular Já pra mim que gosta Mas você agora Falou em carne de ovelha Falou em boia aí Quem que é o mais cozinheiro Do grupo Gana Missioneiro aí Que tem a mão mais aprumada O Claudio é o mais ligeiro Conta a história do churrasqueiro Barbaridade Eu gosto bastante de cozinhar Gosto Mas acho que o Moroni ainda O Moroni é o que lida Mais com a comida Gosta de fazer Gosta do assado Herdou de um paizão Que a gente tinha Que já nos deixou Que é o pai dele Nosso querido tio Hélio Costa Também né Que faleceu Há uns dois Três anos atrás E o tio Hélio gostava muito De comida E o Moroni Seguiu nessa mesma linha Ele gosta bastante dele Então já vamos deixar Tado uma hora dessa Nós vamos ter que atracar Lá na cozinha Não tem que trazer o Moroni Pra cozinha Com certeza O Moroni pra quem não sabe Depois quem tá em casa Vai procurar os vídeos Vai enxergar um rapaz Tocando percussão É o nosso percussionista Moroni Que hoje Como o show é pocket Hoje Maravilha Esse quadro galope Ele é só pra dar Esse galope Com umas perguntas Meio rápidas E agora eu vou Te pedir A nossa última música Então já te agradecendo De antemão De toda a tua parceria Desde o momento Que nós idealizamos Essa gravação Aqui em Santo Ângelo Tu foi um parceiro O primeiro parceiro Que já disse Pode contar comigo E já proporcionou Todo esse ambiente E a sonorização Na gravação E também Dando umas Tu me deu umas quantas aulas Já com a história De estúdio Então pode ter certeza Que isso também Tá influenciando O nosso som aqui Muito obrigado A gente que agradece A oportunidade César Agradecemos sempre A oportunidade Porque sempre Sempre que a gente pode Ter um espaço Pra levar um pouco Da nossa cultura Um pouco da nossa amizade Que o nosso grupo É um grupo de amigos E a amizade Ela também tem que ir Além fronteiras E levar um pouco Da nossa cultura missioneira O nosso grupo Leva esse nome Gana Missioneira Porque é um nome De uma canção Fabulosa Do Senair Maiká E o Senair Maiká Levava Não só ele Mas os troncos missioneiros Levava muito Esse canto social Esse canto De levar uma mensagem De pensar um pouco Na sociedade E levar um pouco Na música Um pouco do que podemos Entregar como artistas Essa contribuição a mais Por isso que as nossas canções Sempre procuram trazer Uma lembrança A esse canto De Senair E esse canto missioneiro Que é um pouco Não é melhor nem pior Mas é um pouquinho Diferente dos demais Então a gente agradece Muito o espaço Um abraço Pra todos os teus Telespectadores E estamos sempre À disposição do amigo Te agradeço E pra você Semana que vem Eu estou aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo local Se assim O nosso patrão celestial Nos permitir Claudio Vargas E Gana Missioneiro Vai encerrar Trazendo uma marca Vé bem campeira Como sempre E tu pode acompanhar Também as músicas Que rodaram Aqui nesse programa Que foram gravadas Aqui Executadas Belíssimamente Pelo Claudio E pelo Gana Também na Músicos Autênticos Seja no Facebook No Youtube No Instagram Então lá na Músicos Autênticos Tu também tem Esta oportunidade Um forte abraço Aqui eu me despeço Com vocês Claudio Vargas E Gana Missioneiro E pra gente encerrar Meu amigo Vou ter que convidar Então aqui Meio de improviso Pessoal Nós não ensaiamos Vamos cantar Uma junta Vamos ver O que que sai Vamos contar Aquela historinha Do Gilo de Freitas Vamos matar Vamos matar Essa aí Um dia Eu e o meu mano Nos resolvemos Um passeio Vamos apreciar Um baile Lá na estância Do meio Opa Meu irmão Foi num cavalo Que era flor de rodeio Era um tostado castanho Um pingo De bom tamanho E de confiança Rombão Nas veladuras Me conta Chorando que dava pena Meu irmão Eu no céu estrelado Descem como sogra A Terezinha e a Rita Desculpe as nossas bobagens Homem feio Sem coragem Não possui Mulher unida Mas os ter coragem Como diria o Gilo de Freitas Se fosse no verão Não era nada Mas no inverno Quem emagrecer Ela faz falta É isso, mano É isso, mano É isso, mano Fui, garete Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti